Amém? Amém! Com alegria estarmos de volta nesse domingo para pensarmos, orarmos, trabalharmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e eu pedi no domingo passado e volto a pedir a gente aproveitar esse tempo também para ouvir a Palavra de Deus e deixar o Senhor trabalhar quem é que não estava aqui no domingo passado? o irmão não estava porque isso não é?